Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Vocês me escutam bem, gente? Vocês que já entraram, conseguem me escutar legal? Conseguem? Massa! Legal! Esperar só mais uns minutinhos aqui, a galera entrando, pra gente começar a nossa live de hoje, tá certo? Bom dia pra quem tá entrando. Esperar os nossos convidados e colegas entrarem. Já, já a gente começa a nossa live. Bom dia pra quem tá chegando agora, a gente tá só aguardando uns minutinhos, aguardando os nossos convidados entrarem pra gente começar a nossa live. Bom dia! Bom dia! Bom dia pra quem tá entrando. Bom dia! A gente vai aguardar só uns minutinhos pros nossos colegas irem entrando pra gente começar a nossa live já já, tá certo? Pronto! Só mais um minutinho. Bom dia! 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 ainda conseguem me ouvir bem, né? Bom, acho que dá para a gente começar, né? Só, por favor, confirmem para mim se vocês estão conseguindo me escutar direitinho. Sim, ótimo, tá. Então tá, vamos começar a nossa live de hoje, né? Bom dia. A live patrimonial, ela é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e essa atividade é uma atividade integrante do programa de extensão de acompanhamento e enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB. O tema da nossa live hoje será a preservação do patrimônio edificado, reflexões, exemplos e desafios e para abordar esse tema a gente vai contar comigo. Olá, meu amigo. Eu sou a Iane Bilitario, sou formada em Arquitetura e Urbanismo e mestranda do PPGAP na área de patrimônio cultural, na área de concentração de patrimônio cultural. Eu vou mediar a live de hoje e vou falar algumas coisinhas aqui também, fazer a minha contribuição aí a respeito do tema. Vamos contar também com a participação do nosso colega Gabriel Carvalho, que é formado em Museologia e é mestrando do PPGAP também na área de concentração de patrimônio cultural. E vamos contar com o nosso professor Ricardo Cardoso, que é arquiteto, mestre em Urbanismo pelo ProUrb na UFRJ, doutor em teatro pelo PPGAC da Unirio e professor do Secult e do PPGAP na UFRB. Bom, e aí para a gente começar de fato essa live aqui agora, eu acho que seja interessante a gente começar falando do que é que se trata o patrimônio cultural e essa parcela que a gente optou por tratar aqui, que é o patrimônio edificado. No Brasil, essas discussões em torno do patrimônio, elas começaram a se validar oficialmente no finalzinho da década de 30, com a criação do serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. E nesse primeiro período, a função do patrimônio, o patrimônio tinha uma função muito específica, que era de reforçar o ideal de nação do país, né? Então, era comum tombar edificações que fizessem referência direta a esse ideal. Então, essa política patrimonial, ela reconhecia esses bens que tivessem uma linguagem luso-brasileira, né? A arquitetura colonial em si, o barroco, e alguns exemplares da arquitetura moderna, alguns exemplares mais icônicos, né? E mais especificamente ligados à escola carioca, né? Que era apresentado como uma evolução dessa arquitetura colonial, né? E essa escolha desses bens era sempre feita sob as instâncias históricas e artísticas, né? E a intervenção estatal era muito forte na escolha dessas edificações que deveriam ser tombadas, né? Para que elas representassem esse caráter nacional que eles tinham a intenção de solidificar na época, né? E aí, a partir da década de 60, começa a haver um alargamento desse conceito de patrimônio, né? Uma ampliação mais efetiva do que poderia ser considerado patrimônio cultural. E depois, a Constituição de 88 define o patrimônio, e aí eu vou pescar um pouquinho aqui, como sendo os bens de natureza material e imaterial, tomados em individualmente ou em conjunto, portadores de referência, identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, a partir daí, se reconhece que mesmo os bens cujo esse valor referencial se limitasse somente a algum ou alguns dos grupos da nossa sociedade, formadores da nossa sociedade, poderiam ser considerados como patrimônio cultural brasileiro, né? Então, a partir daí, se reconhecem também manifestações, tradições, modos de fazer, celebrações, que é o que o IPHAN conceitua como patrimônio imaterial, e também edifícios de épocas e estilos diferentes daqueles que estavam acostumados a serem reconhecidos, né? Então, se insere nessa lista a arquitetura eclética do século XIX, a própria arquitetura moderna de forma mais abrangente, com essas especificidades regionais que ela apresenta, arquitetura vernacular, patrimônio industrial, as vilas operárias, outros exemplares de edificações, né? E aí, nesse momento, há então essa inflexão do conceito de patrimônio cultural, né? Que ele passa desse restrito histórico e artístico para o amplo cultural, né? E quando se insere essa questão da identidade cultural na identificação desses bens, a gente abre um leque gigante, né? Considerando que a nossa cultura, ela é extremamente plural. E aí, agora, já não são mais os órgãos estatais que escolhem, né? Que definem o que é que deve ser considerado como patrimônio. Essas iniciativas, elas começam a atender, a emanar mesmo da própria sociedade, né? Então, o papel desses órgãos técnicos agora é o de reconhecimento e registro desses valores, né? E, nesse processo, o debate em torno do patrimônio, tanto nessa perspectiva teórica, quanto na prática, ele se desloca desse eixo estético-histórico para o antropológico-cultural. Então, preservar, conservar, intervir nesse patrimônio passa de uma atividade apenas técnica, né? Pautada nesses valores científicos, nas características físicas e materiais do bem, para uma atividade sociocultural, que abrange também esses valores contextuais e subjetivos, né? Como os valores emocionais, os valores afetivos, simbólicos e também essa necessidade de compreender como é que um patrimônio é reconhecido como tal, né? E essa democratização foi um desenvolvimento positivo para o campo do patrimônio, né? Revela esse caráter de representatividade que o patrimônio tem na sociedade atual. E quando a gente considera essa perspectiva de que o processo de patrimonialização, ele se dá a partir desses valores que são atribuídos pelos grupos que se relacionam com esses edifícios, a finalidade da conservação do patrimônio, da restauração, dessa intervenção nesses edifícios, não é mais somente a manutenção desses bens materiais no sentido estrito, não é mais somente a manutenção dessa materialidade, mas a manutenção dos valores que são ali representados, né? E aí se torna necessário também a introdução desses grupos sociais que atribuem valores nas discussões acerca das preservações dos mesmos, né? E quando a gente insere, quando a gente reconhece essa essa subjetividade, se leva para junto desse profissional de conservação, um grupo de atores que é responsável por essa atribuição de valores, né? Esse reconhecimento do valor do edifício, ele pode ser identificado por um especialista, por um profissional de conservação, um acadêmico, mas ele precisa ser reconhecido por uma comunidade, né? E é isso que vai atribuir significância para o bem, é isso que vai tornar o bem digno de ser preservado, né? Citando o Hélio Pinhon aqui, né? O patrimônio, ele requer essa base social que lhe confira sentido. Mas aí, o que é que acontece quando essa sociedade, ela ainda não reconheceu ou identificou esses determinados edifícios potenciais como patrimônio e esses edifícios, eles correm um risco de descaracterização ou até de destruição? E aí eu vou trazer, vou usar a arquitetura moderna como suporte para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, né? Só para resumir, e aí vai ser resumido mesmo, que eu já estou falando demais, o que se trata essa arquitetura moderna, são edificações que foram projetadas ali entre as décadas de 30 e 70 do século XX. Tem autores que expandem um pouquinho esse período e outros que reduzem, mas é importante a gente entender essas características, né? Então, se trata de uma arquitetura com um sistema construtivo diferente daquele que era usado na época, né? Uma arquitetura que rompe com essa lógica projeitual e construtiva, tradicional, historicista, introduzindo novas concepções arquitetônicas, novos materiais e novas estruturas. E aí a gente tem como características formais uma estética mais racional, mais limpa, sem adornos, né? Uma simplicidade volumétrica, a utilização de novos materiais, como concreto armado e um tratamento de superfície mais purista, mais crua, né? E quando a gente fala da preservação dessa arquitetura, tem uma série de questões de ordem mais prática, né? Relacionadas a essa intervenção direta nesses edifícios, que já valem ser discutidas e vêm sendo discutidas, tanto no campo do patrimônio, quanto no campo da arquitetura em si. Mas o que eu queria trazer pra gente aqui são os desafios de ordem mais subjetiva, né? Muitos desses edifícios modernos, eles são reconhecidos por especialista, por uma comunidade acadêmica como bens, mas eles não são reconhecidos pela comunidade local ou regional. E essa arquitetura, muito mais que um estilo, ela representa um momento histórico, né? Um modo de fazer, um método, ela é reflexo de uma sociedade, de um padrão econômico, cultural, intelectual, né? Então, eu acho que o grande desafio pra preservação dessa arquitetura é justamente a falta de reconhecimento da mesma pela população. E isso pode ser justificado, em parte, pelo fato da gente ter muitos exemplares construídos dessa arquitetura, né? Se a gente comparar esse estoque construído dessa arquitetura do século XX com o estoque construído da arquitetura do século XVIII, XIX nas cidades, essa arquitetura moderna tende a ser, esse estoque tende a ser bem maior, né? E o nosso sistema de preservação, ele tem essa tendência em se inclinar porque é raro, porque é excepcional, né? A raridade, ela é um aspecto que evidencia um valor no bem e acaba tornando isso um senso comum. E um outro fator que interfere nesse processo de reconhecimento é essa curta distância temporal que existe entre o momento em que esses edifícios foram executados e construídos e o momento de apreciação, que é o hoje, né? É como se não tivesse ainda um tempo histórico suficientemente longo pra enraizar na população a ideia de que essa arquitetura também pode ser considerada patrimônio cultural. E tem a questão da estética, que conta bastante, né? Os edifícios, eles têm essa capacidade de exercer um apelo atrativo, né? Que influi no reconhecimento desses valores. Então, a gente, principalmente em Salvador, que é uma cidade que nasce colonial, com um acervo riquíssimo de igrejas barrocas, de edificações cheias de adornos, com cornijas, platibanos decoradas, a gente aprendeu a associar essa imagem mais rebuscada à idealização de patrimônio. E isso entra em xeque quando a gente se depara com edificações que são mais limpas nesse sentido, né? Com elementos diferentes, com texturas diferentes, com um concreto aparente. E enxergar além dessas margens ainda é um exercício, né? Mas é um exercício importante. E eu acho que aqui cabe colocar que, com toda essa argumentação em torno da arquitetura moderna, eu não estou querendo defender a ideia da gente tombar tudo, né? De engessar e congelar a cidade a partir dessa perspectiva de patrimonialização. Mas justamente defender essa pluralidade, né? Esses edifícios, eles já entraram no momento de manutenção, de reparação de alguns sistemas elétricos, hidráulicos. Então, logicamente, a gente não vai exigir restaurações criteriosas e grandiosas, como as que são feitas em obras de grande valor artístico, né? Mas a gente precisa pensar em como manter essas qualidades e esses valores até numa perspectiva mais local, mais restrita mesmo, né? Se a gente usar como exemplo um edifício moderno da década de 40, um edifício residencial, né? Que tem uma fachada cheia de cobogós ou de brises e que, por algum motivo, numa reunião de condomínio, se decide que vão retirar esses elementos porque eles já não estão mais na moda e vão colocar vidro refletivo, né? Que é o que está usando agora. Pensem no quanto esse edifício vai ser descaracterizado apenas porque não se conhece o valor daquele elemento naquela construção, né? E aí, o que é que pode ser feito a partir disso? Não é o que a gente faz em situações desse tipo, né? Quando a gente entende essa linguagem do objeto, o potencial patrimonial que tem ali, né? Especialmente para esses edifícios que possuem menor apelo, a gente, quanto pesquisadores, quanto sociedade em si, também tem um papel importante nessa identificação e nesse envolvimento dessas outras partes, né? E eu acho que as nossas pesquisas acadêmicas, elas passam por esse lugar de mediação dessa fruição, né? A minha pesquisa aqui no programa, ela tem uma relação, o problema dela em si tem uma relação mais específica ali com o conceito do patrimônio, que é a significância cultural, com edifícios que não tiveram ainda esses valores reconhecidos pela sociedade, né? De maneira mais abrangente pela sociedade. E aí eu trago para essa investigação os edifícios modernos do centro administrativo da Bahia, né? E um dos objetivos é justamente apresentar o potencial patrimonial que existe ali naquele conjunto, né? É situar esses exemplares na historiografia da arquitetura de Salvador. Vocês estão me ouvindo, gente, ainda? Só eu estou falando, falando e não estou observando muito aqui o que está acontecendo. Estão me ouvindo ainda? Sim ou não? Então, né? Ok. Tá. Me empolguei e comecei a falar demais. Então, a ideia é justamente isso, é situar esses edifícios na historiografia da arquitetura de Salvador, né? É reforçar a relevância que esses edifícios têm, tanto pela questão estética, quanto pelo fato deles representarem um modo de construir, de projetar em Salvador na década de 70, né? E tem a questão da representatividade dos arquitetos que projetaram para aquele local, né? O Lele, que foi um arquiteto renomadíssimo, com projetos muito importantes, tanto em Salvador, quanto no país inteiro, ele teve a sua experiência inaugural a partir desse conjunto, né? A partir do projeto das secretarias, do centro de exposições e da igreja do CAB para esse conjunto arquitetônico, né? Para o centro administrativo da Bahia. E aí tem outros diversos aspectos que eu uso, né? Na minha dissertação para defender, para argumentar a importância em olhar para esses edifícios com um pouco mais de cuidado, né? Da gente pensar em como fomentar o reconhecimento desses valores, antes que esses edifícios sejam descaracterizados. E a não existência dessa consciência patrimonial, ela tem a ver tanto com a falta desse entendimento sobre os valores, sobre esses significados artísticos, históricos, quanto com a ausência de um sentimento de pertencimento, de identificação mesmo, né? Eu acho que a gente só preserva o que a gente conhece e se reconhece, né? É patrimônio, é isso. É conhecimento e reconhecimento. E eu acho que é aí que a gente entra também, né? A gente, quanto comunidade acadêmica, também tem essa responsabilidade... 10, 22, ok. Também, vou correr. Também tem essa responsabilidade social e política de, pelo menos, apresentar esses objetos para a sociedade, né? E eu uso esse verbo apresentar justamente porque a gente precisa entender que esse processo não é um processo de imposição ou de indução, né? É possibilitar mesmo que através desse conhecimento se iniciem essas relações de pertencimento. Então, seja através de programas de educação e divulgação dessas características, desses significados, ou por atos de mobilização que possibilitem que essa fruição comece, né? Que esse processo de reconhecimento comece e que integre também essa sociedade nas discussões acerca do patrimônio, né? Para que ela se torne uma aliada nesse movimento. E eu acho que agora, já finalizando aqui, 10, 22, ok? Nessa conjuntura de governo que o nosso país se encontra, né? Nunca se fez tão necessário a gente reforçar com a população a importância que tem em preservar a nossa memória. E aí eu falei demais, ok. Agora eu vou chamar o nosso colega Gabriel Carvalho, que vai dar continuidade a nossa discussão aqui acerca do patrimônio edificado. Gabriel, por favor, Gabriel, dá um oi para eu te chamar. Gabriel. Prontinho, vou fazer uma... Oi, Gabriel. Olá, tudo bom, Anny? Corri aqui no finalzinho para dar tempo e todo mundo falar, né? Que eu desemboquei aqui, ia falar demais. Tranquilo, tranquilo. Parabéns pela fala, primeiramente. Obrigada, Gabriel. Fique à vontade, tá? O espaço é seu agora, a gente está te ouvindo bem. Certo. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Agradecer a participação do público ao assistir a essa live. E, dando sequência a esta live, que trata das nuances sobre a preservação do patrimônio edificado, eu vou apresentar a vocês um pouco da pesquisa que venho desenvolvendo no mestrado, que aborda as possibilidades de uma gestão compartilhada do patrimônio através da articulação entre o Estado e a sociedade civil, tendo como locus de investigação as ruínas do Engenho Vitória, que fica localizado na cidade de Cachoeira. Para quem não conhece Cachoeira, ela está situada na região do Recôncavo Baiano, a 120 quilômetros de distância da capital Salvador, e se destaca tanto em âmbito local quanto nacional por ter sido um dos principais redutos da economia açucareira, principalmente no período colonial, e também por ser cenário de diversas lutas que desencadearam nas independências do Brasil e da Bahia, respectivamente. Já o Engenho Vitória é uma das unidades agroindustriais construídas exatamente durante o ciclo do açúcar, sendo fundado em 1812 pelo comendador Pedro Rodrigues Bandeira, que foi um dos principais comerciantes e senhores escravizados do Estado neste período. Como toda unidade fabril-produtora de açúcar, a estrutura funcional do Engenho Vitória é dividida em quatro grandes eixos, que seriam a Casa Grande e o Sobrado, que é o espaço administrativo onde eram coordenadas todas as ações relacionadas a este local, e que abrigava tanto o senhor de Engenho quanto a sua família e demais integrantes que faziam essa direção relacionada a essa localidade. A fábrica, que era responsável por toda a cadeia operatória de produção e de escoamento do açúcar. A capela, que era responsável exatamente por todas as celebrações cristãs e demais orações. e as senzalas, que eram as instalações onde se abrigavam os negros escravizados em condições subhumanas. Vale lembrar que a principal característica arquitetônica relacionada ao Engenho Vitória, segundo a estesia da Berencidade do Azevedo, é a do Partido Unitário, que seria exatamente essa conjugação da Casa Grande com a fábrica por uma única via de acesso. O surgimento do Engenho Vitória e dos demais equipamentos produtores de açúcar no início do século XIX marcam a retomada da pujança da economia açucareira em Cachoeira, o que pode ser considerado como o último grande ciclo de prosperidade deste setor. Pois, no final deste mesmo século, sobretudo após a abolição da escravatura em 1888 e o crescimento da atividade fumageira, que posteriormente se tornaria o principal vetor econômico não somente de Cachoeira, mas também de outras localidades do recôncavo baiano, faz com que a cultura canavieira entre em uma grave crise, o que acarreta na desativação dos engenhos de açúcar. E é nesse sentido que o Engenho Vitória vai se notabilizar em relação aos outros equipamentos que possuíam essas mesmas características, por ter continuado a exercer as suas atividades mesmo com a derrocada da economia açucareira, apostando principalmente na diversificação da fabricação de seus produtos, chegando a produzir papel e aguardente, até encerrar suas atividades no início, na primeira metade do século XX, mais especificamente no ano de 1950. Como procedimentos para coleta de dados, para a busca de avalizar essa pesquisa, foram escolhidas duas estratégias metodológicas para a concretização desse processo, que são a biografia cultural dos objetos, que é um conceito antropológico que surgiu em meados da década de 1980, com o intuito de criar uma análise que levasse em conta exatamente essa possibilidade de se biografar esses itens, investigando-os em seus diversos momentos, em consonância com a inter-relação que estes bens possuem em relação aos humanos. Nesse caso, e aí pautando os estudos relacionados à cultura material, há um vínculo indissociável entre objetos e humanos, no qual um depende da coexistência do outro. Ou seja, os objetos só existem porque nós existimos, pois os criamos e os guardamos. Da mesma forma que a completa coexistência dos grupos humanos só é possível também com a existência das materialidades. Nesse caso, o uso da biografia cultural vem para elucidar os diferentes contextos humanos e sociais relacionados à existência destes itens, o que os caracteriza como importantes fontes informacionais. E aí, em relação à biografia cultural, existem alguns modelos de uso e aplicação e a abordagem biográfica que é utilizada nessa pesquisa segue o modelo proposto pelo antropólogo Igor Koptov, que define o uso das biografias como ferramentas de mapeamento das principais trajetórias relacionadas aos objetos nos contextos e nos grupos sociais onde eles estavam inseridos. Pautando não apenas os aspectos econômicos relacionados a esses bens, mas também analisando e investigando outros dados que podem corroborar com a obtenção de informações relacionadas aos mesmos. No caso do Engenho Vitória, o uso da biografia cultural tem como objetivo entender os diferentes momentos relacionados a este equipamento industrial durante exatamente a sua trajetória de uso e funcionalidade. E também partindo das análises dos diferentes grupos sociais que usufruíram e utilizaram desse espaço. Além disso, a biografia possibilita também a inserção de informações que não estão presentes na historiografia oficial desses objetos. E aí, partindo para outra estratégia metodológica que é utilizada nesse trabalho, é exatamente a da pesquisação, que é um método utilizado pelas ciências humanas e sociais e que tem como principal característica a adição de medidas e ações relacionadas à resolução de problemáticas em um dado contexto real. E aí, o principal facilitador relacionado à pesquisação é exatamente a colaboração dos sujeitos investigados em concomitância com os pesquisadores. Ou seja, esses sujeitos investigados, eles não apenas serão produtores de dados e informações. Eles também pautarão medidas e ações juntamente com os pesquisadores na resolução de problemas colocados. E aí, a grande facilidade que a pesquisação traz para essa pesquisa é exatamente de pautar todas as medidas e proposições relacionadas à sociedade civil, pois a preservação do patrimônio edificado ela está exatamente ligada às ações relacionadas ao Estado, excluindo exatamente todos esses grupos sociais que possuem uma relação de pertencimento com esses bens. Então, a pesquisação vem mesmo pautar as medidas relacionadas à população cachoeirana e principalmente a comunidade quilombola no Tabuleiro da Vitória, que nasceu exatamente de ex-trabalhadores que atuaram no engenho e que formaram essa comunidade em torno desse local. Mas, como estamos falando sobre todas essas questões pertinentes relacionadas à preservação do patrimônio edificado, surge uma pergunta. Como surgiu essa noção relacionada ao ideário patrimonial e a consequente proteção desses monumentos considerados como tal? Bem, todo esse processo ele está relacionado com o continente europeu, a Europa, no final do século XVIII. E aí tem dois momentos que são primordiais para esse processo, que são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Nesse sentido, surge a necessidade da criação dos Estados nacionais e dessa noção de uma identidade pátria. E aí a dilapidação dos monumentos históricos, sobretudo na França e na Inglaterra, faz com que o Estado seja o interventor das primeiras políticas públicas relacionadas à preservação do patrimônio cultural. E aí, nesse caso, o patrimônio edificado. E aí a restauração surge como esse processo de recuperação e de proteção desses bens que foram dotados como símbolos de uma identidade nacional. Principalmente aqueles que eram datados do período da Antiguidade e que possuíam o estilo gótico como sua principal característica arquitetônica. No Brasil, essas medidas relacionadas ao Estado para a preservação do patrimônio cultural foram surgir exatamente na década de 1930 com o governo de Getúlio Vargas que tem como principal medida a promulgação do Decreto-Lei 2537 que instaura o IFAM, como você já colocou, atualmente conhecido como o IFAM, como o principal órgão de tutela para esses possíveis símbolos de uma identidade nacional. E aí eles instalam também o tombamento como esse instrumento como esse instrumento de um marco legal para a chancela desses mesmos bens, exatamente aqueles provenientes do período colonial e que tinham o barroco como a principal característica arquitetônica. E aí, pensando em todas essas relações em consonância com essa interferência do Estado juntamente com a preservação do patrimônio edificado, é que surge essa questão de ser apenas a dimensão técnica e acadêmica que fica responsável por essa seleção desses bens, excluindo exatamente a dimensão sociocultural que seriam esses grupos sociais que têm essa relação mais profícua com esses monumentos. E aí, o Engenho Vitória também se insere nesse processo por ter sido tombado em 1941 e foi utilizado pelo Estado até basicamente uma parte da década de 1970 e aí, quando ele perde essa função e essa funcionalidade, ele vai acarretar no processo de ruína que ele está atualmente. E isso denota exatamente a ineficiência do Estado na promulgação e na proteção das políticas de proteção do patrimônio cultural e, sobretudo, o edificado. E aí que eu chego em relação à principal questão da minha pesquisa, que é exatamente quais seriam as possibilidades e as perspectivas de uma gestão compartilhada do patrimônio. A primeira delas e a fundamental é exatamente a participação da sociedade civil como protagonista desse processo, pautando as suas ações e o que se relaciona exatamente com o que ela acha do que vai ser melhor para a sua participação da gestão. e tem duas questões que são importantes também, é saber de como serão feitas esses processos dessa gestão compartilhada. Será que é a partir da reutilização do engenho Vitória, de uma possível ressignificação e aí utilizando intervenções para que a concomitância entre o Estado e a sociedade civil sirva como processo de gestão? é uma possibilidade, mas aí tem de ter o cuidado de que o investimento do capital financeiro pode ser danoso exatamente porque eles convertem monumentos, na grande maioria das vezes, em locais para construção de dinheiro e de espetáculo, utilizando o turismo como um processo fundamental relacionado a essa questão. E aí surge a pergunta, será que a utilização desse local com atividades turísticas vai colocar a comunidade como participante desse processo ou serão outros grupos que terão todo o procedimento relacionado a essa questão? E um outro detalhe também é a própria valorização da ruína enquanto produto da sociedade, faltando principalmente no seu valor documental, histórico e na preservação das memórias relacionadas aos grupos que possuem essa relação de pertencimento? é ver a ruína como um espaço livre, exatamente na sua relação com a natureza e com a sociedade e, consequentemente, com os contextos culturais. Mas o mais importante de tudo é que a minha pesquisa ela sirva como um contributo para que as possibilidades relacionadas à gestão compartilhada com a participação da sociedade civil sejam discutidas de forma não somente local relacionada à minha pesquisa, mas também de uma forma mais ampla. E aí, tendo como a principal questão e aí a minha pesquisa se insere também como uma forma de buscar a transformação social se colocando também a par juntamente com as comunidades locais. A comunidade acadêmica tem que se aproximar dessas comunidades locais também, exatamente para gerar todos esses processos que visem a transformação social destes grupos. E aqui eu me encerro, já falei demais também. É a nossa função também, é a nossa responsabilidade, né, Gabriel? A gente não está pesquisando para fazer uma dissertação, escrever, perder um tempo e guardar numa caixinha ali o que a gente fez, né? Tem que ter uma função, né, a nossa pesquisa. E a gente tem esse lugar também de mediar, né, essa fruição desses valores, esse sentimento, o início desse sentimento de pertencimento, né, da comunidade. Aí tem uma galera aqui que está te parabenizando pela tua fala. Obrigada. A Ana falou aqui que a gestão compartilhada, esse é o caminho, né, para a preservação do patrimônio. o patrimônio realmente demanda essa base social, né, que confira esse sentido para ele, que reconheça de fato esse sentido, esses significados que um edifício tem, né, na vida da comunidade. Sim. Gabi, acho que cabe fazer uma pergunta rapidinha, né? Sim. Não sei qual é a relação que essa comunidade ela tem hoje, né, com o engenho, né, se elas usam, se essa comunidade usa esse espaço para alguma coisa, se existe um sentimento afetivo ali ainda. Sim, sim. Na verdade, o uso que a comunidade, e aí eu falo especificamente do tabuleiro da Vitória, que é quem está mais próxima, vamos dizer assim, do engenho Vitória, por ele estar localizado exatamente na zona rural de Cachoeira, ele não está localizado no núcleo urbano, assim, no miolo do núcleo urbano de Cachoeira, a funcionalidade relacionada a essa comunidade é exatamente utilitária. Tem um exemplo bem interessante, assim, que eu até coloco como já ressignificações dessa comunidade em relação ao engenho Vitória, porque eles utilizaram a edificação exatamente e fizeram um parque para os pescadores que utilizam para pernoitar, quando vão pescar no Rio Paraguaçu. E também tem as relações utilizando esse espaço como um espaço de lazer mesmo. E aí, essa questão de uma relação de um pertencimento de relações afetivas, isso está muito ligado principalmente a grupos de movimentos sociais e culturais da própria comunidade que vê exatamente o engenho Vitória, e aí é uma das possibilidades a serem analisadas também, como um centro cultural, de ter a ressignificação desse espaço e fazer com que ele seja um centro cultural que coloque exatamente as demandas relacionadas à comunidade como papel principal relacionado a esse espaço. A Eliane, ela pergunta aqui, o engenho pertence a quem? Essa é uma boa pergunta, porque a última instituição, vamos dizer assim, que tinha responsabilidade por administrar o espaço foi a Marinha, só que isso foi na década de 1970. Atualmente, não há nenhum tipo de informação de que há algum tipo de empresa ou de instituição que dirija esse local ou que tenha responsabilidade por dirigir esse local. O engenho Vitória, por ser um bem patrimonializado, bem patrimonializado, ele é de responsabilidade do Estado. Entendeu? Só que o Estado hoje não tem nenhum sentido de uso de funcionalidade dada a esse local. É por isso que ele chegou a esse Estado de ruína. E aí que eu coloco também de que esse Estado de ruína também não faz parte de todo esse contexto histórico relacionado ao engenho Vitória. E aí a gente pauta muitas políticas de preservação patrimonial baseadas no valor de uso dessas edificações, principalmente das edificações históricas. É uma das questões também que eu coloco dentro da minha pesquisa. Certo. Eu vejo essa questão do uso do patrimônio quase que como primordial para que ele realmente seja preservado. Não adianta a gente investir um dinheiro, um recurso numa edificação dessa somente para preservar ela por ela mesma, para ela ser museu dela mesma. Precisa haver um uso. Está se ocupando um espaço público ali ainda. E se esse uso for benéfico para quem se relaciona, melhor ainda. Se esse uso for servir para a comunidade que está ali, vai ser muito mais bacana realmente do que fazer turismo ou coisa do tipo como você tinha citado. legado. Sim, exatamente. E é interessante você colocar essa questão de que essa possibilidade de uso sirva a comunidade porque qual o sentido de você fazer todo o processo de intervenção, de recuperar um espaço e o congelar no tempo? Exatamente. Será que isso pode ser denotado a questão do patrimônio? Porque como você cita, tem toda uma questão de sensações, de relações cognitivas e essas relações cognitivas só são possíveis exatamente se as pessoas estiverem inseridas nesse processo. O patrimônio ele não vai ter essa relação cognitiva com ele mesmo. Então precisa dessa relação ser próxima entre a sociedade que está mais próxima do patrimônio ou dos bens que são patrimonializados e o Estado ele tem que participar sim como provedor das ferramentas para que essa gestão no caso que é o ponto do do meu trabalho como uma forma de que a população seja protagonista desse processo que ela participe como protagonista desse processo de gestão e consequentemente de proteção do patrimônio cultural. Pronto. A Eliane fez um comentário aqui também que esse espaço do engenho da Vitória ele tem servido como moradia para pessoas em vulnerabilidade pode ser um uso também se o Estado entrar com recurso e né? Isso as possibilidades são infinitas de trazer um uso e uma funcionalidade a ele entretanto o que eu questiono também é saber se diante do cenário político e econômico se há possibilidade de colocar esse uso atualmente ou se haverá possibilidade de colocar isso em algum momento porque isso vai partir exatamente do Estado porque ele é que provém todos os recursos e toda essa funcionalidade relacionada aos bens patrimonializados a população ela pode deve fazer pressão para que esses espaços sejam realmente reutilizados e sirve exatamente para ela só que precisa da outra parte também é por isso que eu coloco que a articulação tem que ser conjunta tem que ser o Estado e a sociedade civil não pode ser apenas um ou outro sozinho porque exatamente vai ter principalmente a questão do arruinamento dos locais e exatamente dessa perda dessa memória individual e coletiva que é relacionada exatamente a esses bens patrimonializados tá aí Gabi depois você passa aqui a barrinha para você ler os comentários tem um monte de gente te parabenizando aqui muito obrigado espero que as pessoas tenham entendido um pouco da minha pesquisa e eu acho que sirva também como contribuição para que ela seja levada para outras pesquisas porque basicamente toda cidade vai ter um bem patrimonializado ou um bem em estado de arruinamento e que necessita exatamente dessa relação mais próxima da comunidade local e aí o Estado entrando como esse intermediador juntamente com a comunidade acadêmica também exatamente Gabi parabéns pela sua fala viu foi incrível você tem mais algum comentário para fazer aqui para a gente colocar só para finalizar mesmo de que eu venho pautando muito isso e a minha entrada no mestrado serviu para afinar exatamente esse pensamento que eu tenho de que a ciência ela tem que servir como um contributo principalmente para a transformação das comunidades das pessoas que principalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade econômica social entre outras é claro que a minha pesquisa ela pode ser colocada em prática amanhã ou pode levar 10 anos pode levar 20 anos pode levar 30 anos mas é necessário que ela não fique engavetada é necessário que ela crie um sentimento de ação e que ela possa ser colocada em prática se não for no Engenho Vitória por diversos motivos e questões que ela possa ser colocada como uma possibilidade para outros bens patrimonializados que estão nesse mesmo processo que o Engenho Vitória sofre atualmente legal isso aí Gabi obrigada Gabi pela sua apresentação pela sua fala vou encerrar aqui você já passou acho que o professor Ricardo já deve estar lá ansioso para começar a fala dele ai gente como é que eu fecho você aqui você sai ou eu te tiro deixa eu ver se eu consigo sair de qualquer forma tchau obrigado a todos tchau e todas até mais ai gente ai saiu gente olha só faltam dez minutinhos dez minutinhos para as onze que aí vai completar uma hora da nossa live e aí o Instagram fecha automaticamente né a gente ainda tem o professor Ricardo que tem uma fala muito interessante muito importante para a gente aqui agora e aí eu vou sugerir que a gente derrube essa live eu entro com outra vocês entram todos de novo e aí a gente convida o professor Ricardo e ouve o que ele tem para trazer para a gente tudo bem? tranquilo? professor Ricardo entendeu o que eu vou fazer? massa vou fazer isso então tá gente vou encerrar essa e começar uma nova para a gente chamar o professor Ricardo tá bom? vou lá tá bom? tá bom